Acelera de novo, ó 6 mil giros Aí galera, esquece da economia dessa maneira, esquece E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Esteja de Cara Eu sou o Anderson, sejam muito bem-vindos Estamos numa época aí que a gasolina tá bem cara Aqui em São Paulo eu ainda encontro gasolina de 4,80, 4,70 Mas em alguns estados aí pelo Brasil a gasolina já dá preços aí de 5,20, 5,30, 5,50 Então no vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas pra você Se você aplicar do jeito que eu tô falando, fizer as manutenções E o modo de condução que você vai levar seu carro Você vai conseguir um ótimo consumo aí de gasolina tá Uma economia real aí no seu carro Não só na gasolina, mas você que anda aí no álcool, diesel, tanto faz Aqui na parte de manutenção, o que você tem que se atentar aqui Pra você ter um consumo legal aí no combustível Verifica o filtro de ar do motor, porque se ele estiver contaminado, sujo Entupido, o fluxo de ar que passa por aqui Ele não vai chegar legal aqui no corpo de borboleta Verifica se o corpo de borboleta não tá sujo, entupido Faz uma limpeza nele também Verifica os bicos injetores se não tá entupido Verifica também os cabos de vela Faz uma troca dos cabos, faz uma troca das velas Esses itens que eu tô citando aqui pra vocês galera Mexe muito com o consumo de combustível Faz uma troca também do filtro de gasolina que tem ali debaixo do carro Ele vem do tanque, ele passa no filtro e joga aqui pro motor E outro item bem importante é a calibragem do pneu Não deixa ele andar murcho, porque o carro anda amarrado Isso gera muito consumo de combustível Então deixa o nível da calibragem um pouquinho mais alto O carro vai andar mais solto Isso vai trazer uma ótima economia aí no combustível do seu carro Agora que você já sabe as manutenções básicas que você precisa fazer no seu carro Pra você trazer uma economia de combustível Eu vou mostrar pra você como é que você tem que conduzir o carro Pra você trazer uma economia de combustível Porque se você fizer toda essa manutenção aqui E não dirigir de forma econômica De nada adianta Não resolve nada Você não vai economizar nada Nem adianta você fazer manutenção Se você não mudar o seu modo de condução Então vem comigo, acompanha Rapaziada, é isso aí Estamos de volta agora aqui no piloto do Vectra Te convido a vir a bordo aí comigo Não mais esse rolezinho Tá? Muita gente gosta aí quando eu faço vídeo assim Dirigindo, tá? Galera curte E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, galera Duas situações Como fazer com o seu carro aí Uma condução econômica E como você não deve fazer Se você tá pensando aí em trazer economia, tá? O segredo aí, galera Pra você economizar aí no seu carro É você fazer as trocas de marchas Até 2.500 giros Então aqui, ó Eu tô numa descidinha, tá? Tem bastante lombada Daqui a pouco a gente vai chegar no lugarzinho ali Que vai dar pra acelerar melhor Ó Chegou 2.500 Troca, ó Terceira Ó 2.500 troca, tá? A lombadinha aqui na frente, tá? Procura trocar as marchas até 2.500 giros Faz isso que você vai conseguir ter uma economia de combustível Se você ficar esticando as marchas muito acima ali dos 4.000 giros Tá? Às vezes você gosta de ficar pisando mais É gostoso, tá? Mas aí eu vou falar pra vocês Sua gasolina vai pro espaço Você não vai conseguir ter uma economia legal Aliás, não vai ter economia nenhuma, tá? Você vai ter que ir morar dentro do posto de gasolina Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui A maneira aqui Que você Dirige Com economia Tá? Ó 2.500 troca 2.500 vai trocando Tá? Assim você consegue ter uma economia Ali na frente Ali na frente eu vou dar uma esticadinha melhor Que aí eu vou mostrar pra você A maneira que você Às vezes tá fazendo aí no seu carro Por isso que você tá gastando muita gasolina Às vezes você tá esticando ali 4.000, 5.000 giros aí Nas arrancadas Nunca que você vai conseguir economizar gasolina desse jeito Vamos parar aqui um pouquinho Paramos, né? Agora você acelera, ó Aí, ó 5.500 giros Aí você pega Acelera de novo, ó 6.000 giros Aí, galera Você esquece Da economia dessa maneira Esquece Você nunca vai conseguir Ter uma economia de combustível Dessa maneira Não adianta você fazer manutenção Não adianta você fazer nada No seu carro Que dessa maneira Que você tá dirigindo Você não consegue Ter uma economia Montanha aí, ó Estamos aí, ó 80 por hora, ó 2.500 giros, ó Passa a marcha Assim você consegue Ter uma economia legal Mas daquela maneira Que a gente fez ali atrás Puxando 5.000 Eu vou dar outra puxada aqui Você vai ver Seu ponteiro da gasolina Deitando Deitando Com força, viu? Aí você pode Pôr gasolina no carro Não tem jeito, não Vamos virar aqui Aqui eu tô na descidinha Não a descidinha Você engata aí Uma quarta marcha E vai de boa, entendeu? Deixa aí descendo O carro que o carro tá engatado E vai de boa Vai descendo de boa Rotação baixa Com certeza Você não vai ter consumo nenhum Agora se você pegar E fazer isso aqui, ó Seis mil Seis mil e quinhentos Aí, meu amigo Esquece, tá? Esquece a economia Qualquer carro Pode ser até um carro 1.0 Você vai gastar gasolina Dessa maneira E é isso aí, galera Esse aqui foi mais um vídeo Do canal Espero que vocês tenham curtido Tá? Espero que esse vídeo Tenha te instruído aí De uma maneira De condução econômica E como não se deve dirigir Tá? Se você tá pensando Em economia Puxando ali Cinco mil, seis mil Você não vai conseguir Trazer economia Tá bom? Valeu, galera Um abraço pra todos Mais um vídeo no canal aí Tchau Fui! Tchau